O bronze fundido de Bernardelli, 1895, representando a Índia Moema, que seu amado foi embora no navio e ela foi nadando atrás, nadando, nadando, até não suportar mais e se afogar. Um bem comovente mesmo, muito belo. O grande Rodolfo Bernardelli. Moema morreu de amor. Coisa rara e bela de suceder.